E desce com meu swingão, e cabra com meu swingão Ah, vamo bora de mais um sucesso, o que é que é um sucesso? Atrás do oito, não é pião? Alô dona Tereza, tamo de volta Completou dezoito anos e agora quer sair O pai e a mãe deixou, vai pro beca divertir Se os maloca te botar, a menina vai te machucar Se os maloca te botar, a menina vai te machucar Você pensa que eu já dei Se eu já dei, não acredito Digo que eu nunca sei ter Ah, mentira, mentira Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Hoje eu só quero Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Hoje eu só quero Assim ó, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana Eu vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana Olha só do Lampião, vamos embora de mais um sucesso O que é que é um sucesso? Atrás do oito, Lampião Alô dona Tereza, tamo de volta Completou dezoito anos e agora quer sair O pai e a mãe deixou, vai pro beca divertir Se os maloca te botar, menina vai te machucar Se os maloca te botar, menina vai te machucar Você pensa que eu já dei Ai rapaz Eu já dei, não acredito Não, eu não acredito Digo que eu nunca aceitei Ah, mentira, mentira Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Hoje eu só quero Bota de boi, caixa, mas nós quer machucar Hoje eu só quero Assim é Vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana Eu vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana, vou bacana Pode só do Lampião É isso, só pra aquecer tamo de volta Repertório novo, vem a turma do Cangazia Mas hoje o GX